Boa tarde, Climani. Boa tarde, Zambésia. Boa tarde, mundo. Eu sou o Elton Tivani, o vosso contador de histórias. Hoje eu vim convidar-vos para subscreverem-se num canal muito, mas muito importante. Ele é fantástico. É o melhor canal da província da Zambésia. ZTV, Zambésia Televisão. Então, subscrevam-se neste canal. Tenho plena certeza que não vão se arrepender. Estamos todos aqui.